e como nós temos aqui hoje coxa de frango aqui pessoal e aqueles como que parece que passa fome a necessidade não aqui é porque é só um olho grande mesmo e ele come rápido para poder terminar dele já para ele chegar e comer até a dela entendeu só que aqui com eles aqueles como junto é que a gente queria eles aqui para eles não criar atrito nenhum tipo de confusão até na hora da alimentação que a mel esperando confirmar a barriga aí do nosso rapaz aqui o leônidas não o cachorro você tem que ter mais menos uma voz só você tem que ensinar para ele uma palavra só que para ele entender o que é o certo e o que é errado entendeu e aí e aí e aí